Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um episódio da emocionante Master League com o Timão O Corinthians já tá em campo aí pra mais um jogo do brasileiro enfrentar o América Mineiro A gente tá com a escalação 100% titular e logo na sequência tem jogo contra o Banfield na Libertadores Ama a série, curte de verdade, fortalece o trampo, bora bater os mil likes mais uma vez E se inscreve se você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, me siga lá no Instagram Vire membro do canal e entre para o nosso grupo secreto no WhatsApp e deixe aquele pitaco maroto dos reforços Eu ainda tô em dúvida entre o Coutinho e também o Arrascaeta, eu não sei se vale a pena, eu quero continuar com a opinião de vocês Então já chega comentando aí também, bola tá rolando pra cima do coelho Aí o Paulinho Boia já vem chegando, tenta o cruzamento, primeiro lance do América Lávio vai limpar a jogada, deu uma penteada nela pra bater ali bem demais o João Vitor Tem contra-ateque pro nosso time, a gente só até conduca heróis ali por lesão do nosso outro companheiro do meio campo Bola no Yuri Alberto, golaço, gol do Corinthians e Yuri Tá vivendo aquela fase que se chama a super fase da carreira, mano E olha que facilidade, eram quatro defensores do América, mas deixaram um rombo, um buraco no meio da defesa Pra bola ser lançada pro Yuri Alberto, abriu o placar, assistência aí do Vina Vamos limpar essa com o Gabi, tem passada? Tem sim no Yuri, vai de novo Yuri Acredita nessa defesa, rolou pro meio, o Roger Guedes tava preparadinho pra chutar A gente só tem o Duque Heróis ali, mano, no lugar do Maicon Que provavelmente tá lesionado, é esse o motivo Vamos bater com o Yuri Cara, ele não é o Maicon, mas pode bater bem, bem Bateu, mano, só que por cima Pedrinho tenta enfiada de bola, a bola passa estranha ali Mas o Patrick de Paula já sai jogando Roger Guedes com o Gabi, Yuri Alberto tá disparando O Gabi vem, olha o espaço que tão dando Rolou ela no Vina, limpou, bateu, espalma o goleiro do América Dá mole, cara, o time deles tá doidinho pra deixar a gente fazer mais gols Mais uma bola, Corinthians dominando o jogo até o momento O América não joga, não entrou em campo Aí o Vina, vai tentar a finta, protegeu, perdeu Tem bola tocada aí pro Paulinho, o Boia puxou, cruzamento, rodou Rodolfo, bota o João Paulo pra trabalhar Agora sim o América chegou, hein E o Patrick já manda essa no peito do Roger Guedes Dele com o Vina, já aparece o Yuri Alberto Vamos, Gabi, toma essa falta Falta no Yuri Alberto Vina, segundo tempo rolando Bola dele pro Gabi, Gabi tenta enfiada ali no Yuri Alberto Bola muito longa Gustavinho, tem a posse de bola, tá a bela com o Rodolfo O América vem, o Arana faz a falta Não, não, não foi falta Segue o lance Aí o Roger Guedes com o Gabigol Vai lançar, lançou Na boa devolução, hein Olha o Roger Guedes invadiu a área Chegou, ficou marcado Tenta o giro, tapa ali, mano, no Vina Erramos completamente Bora tirar o Roger O Yuri Alberto, né, na verdade, pela seta Vamos colocar aí o Willian naquele ataque Roger Guedes também tá mal hoje pra caramba Bora de Keno E lá no meio eu vou colocar o Adson Que tá a seta piscante E com certeza vai evoluir Timão faz três alterações aí Buscando o segundo gol O América começou a gostar da partida Pedrinho tentou o toque Olha onde tá o Willian ajudando a defesa Cruzamento, segunda trava E tirou estranho Voltou no Guga Bateu em cima Olha aí o perigo, mano Olha o perigo Juizão deu o escanteio Já tá cobrado Olha o Eduardo Tapa ali no Zé Ricardo Gabigol também ajudando a zaga Ufa, vamos time Dá mole não Não deixa finalizar Chegou na boa Na bola do Guedes Boa no Keno Vamos lá Aciona o Willian Só tá ele O Gabi tá passando Mas ficou marcado Pra cacete Juizão deu o escanteio Guilherme Arana Bola levantada no Adson O garoto sobe Sobra é com o do Guedes Vamos lá cara Tranquilo Acha espaço Patrick de Paula Aí o toque A frente Voltou com o Gabigol Explode na marcação A finalização O América vai ter o contra-ataque O jogo começa a ficar perigoso Cara 1x0 Não pode dar vacilo Aí Arana Já toca ela no Adson Vamos garoto Passou o Willian Bola por cima Bolão no Willian Vai uma Vai duas Cara Eu me afobei Eu me afobei A bola bateu na trave Veio no susto A gente bateu de qualquer jeito Mas era só dominar Não tinha ninguém no Willian Olha o bolão do Adson E na sobra Era só puxar um pouquinho Pra dentro E bater com a canhota Vamos pegar Veríssimo Tentou ali na travada Voltou o Wellington Paulista Aí não Vamos Lucas Veríssimo Bola no Adson Willian Tapa de prima Devolve Vai Gabi Passa Vamos Guga também Bora Corinthians Bora Corinthians Esticada no Guga Vem o lateral direito Do Corinthians Tenta ali a jogada Vamos pra cima Faz uma graça Não tem como Marcação tá dura Duque Heróis Aí no Adson Vai garoto Vai Adson Defesaça Do goleirão do América Enfiada de bola Falhou feio A defesa Olha aí mano A gente não mata o jogo Toma o gol no último lance No último lance Da partida O Wellington Paulista Empata o jogo O João Vítor Tomou a bola Mas aí do nada Vem o outro jogador Me parece o Duque Heróis Travou ele Tirou a bola Do próprio companheiro E deu aí pro América E era mesmo Duque Heróis Olha o que ele fez Eita Esse empate vai Custar caro pra gente Continuamos aí Invictos no campeonato Dois empates Duas vitórias Mas eram pra ser Dez pontos Estaríamos ali Ao lado do Internacional Na liderança Senta que tem Quinta rodada Da Libertadores Eu não sei se a gente Vai pro jogo O time tá 100% A gente vai poder Jogar aí com as reservas Já classificados E provavelmente Em primeiro A gente vai pegar E o Banfield Que ainda luta Por uma vaga Maicon segue Lesionado Mais dois dias Volta no próximo E saca A gente vai Pela primeira vez Com o time 100% De reservas Pra dar chance Aí pra molecada E também pros veteranos Que tão lá no banco E é o seguinte rapaziada Um empate aqui Na Neoquímica Arena Nos garante A liderança Mesmo Com outro resultado Aí de vitória Do terceiro Segundo colocado Tanto faz Então bora Botar esses caras Pra jogarem A gente vem com o time Todo de reserva Mas é claro Buscando a vitória Banfield Bola na área Tirou mal Voltou com os caras Batida Muito perigosa William Já olhou O toque É no cantijo Vem velocidade Do timão Tá passando Sozinho No meio O Adson Pega De primeira Aqui Chuta Só Gol Do Corinthians É dele Adson E faz o primeiro dele No profissional Se eu não me engano Pelo menos Na nossa série Pegando essa sapatada Ali fora da área Na bola carregada Pelo cantijo O toque No momento exato Marcação Já vim A gente Pimba Toma a bola Ali Já tem um tapa No Du Duqueiroz Carrega essa Posse de bola Errou Passa e voltou De novo Aí bola passando Tô com o Felipe Adson Na ponta Era pro Keno Bola forçada demais Faltou qualidade técnica Volta aí com o William Ele armando as jogadas Como centro Avante O cara que aparece também É claro que ele vem Pra buscar o jogo Bola tocada nele Já apareceu ali O cantijo Chuta bem de fora Bateu fraco Como a gente tá dando chance Pra todo mundo Cara Vamos dar chance Então pro Matheus Araújo E também pro Xavier Matheus Araújo No lugar do Watson É o moleque também E o Xavier No lugar do Duqueiroz Tá bem o Eric Lopes Marcação Tá cerrada em cima Bola cruzada Marlon Boa Aí o Ayrton Vamos tentar escalar no Keno Bola na fogueira Ele ganhou Valeu o esforço Aí o William dominando O Matheus Araújo Tá pedindo Ele volta no cantijo Esse é o Toco Felipe Bola tocada Boa de tabela Matheus Araújo Errou Passe pro Angolano Bora Matheus Bora Matheus Carrega a bola O William pediu O tapa ali Vamos o William Vamos o William Testa o goleiro argentino De novo Lateral tem pressa Já cobrado Aí o Ayrton Lucas Tocou no cantijo Olhou Bateu no cantor É do time Gol Do Corinthians 2 a 0 Na Melquímica Arena Com o time 100% de reservas E colocando o Xavier E o Matheus Araújo Agora no segundo tempo A gente simplesmente Botou todo o elenco Jogar nesse episódio Vai que vai mano Tem o Xavier aí Domina no meio O Timão que é o terceiro Em torcida Vai à loucura Com os caras Dado do banco Disseram que a gente Ia tomar um sacode Dos argentinos Mas tá totalmente Diferente disso Corinthians joga Com raça Independente dos jogadores Que estão em campo E vem mais uma Vem mais uma Olha o William Carregando o Keno Que é o dele O Matheus Araújo Também Bola no Matheus Tentou limpar Pra bater Mano Não deu Vamos no carrinho Só na bola Deu falta Do Cantillo Vai tentar Dátalo Aí não Volta lá No Gutierrez Esticada No Vilagra Escanteia Pros caras Olha a cara Dele mano Socou Socou o cabeção Na grama Chegou Banfield Batida em cima Boa Meu goleiro Boa No susto Mas ele defende Terminando a partida Aqui na Neokímica Arena Corinthians 100% Com 100% De reservas 2x0 No Banfield Destruímos A vida Do time argentino Que olha só Ainda tem uma chance Bem matemática Bem difícil Porque tem menos 5 de saldo Caracas E Deportes Antofogasta Estão na luta Senhoras e senhores Muito bem A gente popou geral Agora vamos encarar o Colorado E o Maicon Tá de volta Escanteio na canhotinha Do Arana Olhou pra área O Vina Sobe Bola Sobra É no Maicon Como chuta Esse Maicon É coisa de outro mundo Meu irmão Que sapatada Que sacode Ele dá ali pro goleiro Arana Sempre na bola parada Agora Vai bola Por cima Patrick Sobrou No Gabi Não, não Defesa corta Corinthians pegando a sobra Aí o Veríssimo Já bota o João Vitor Trabalhar de zagueiro Pra zagueiro Agora esticada No Arana Livraço Sozinho da Silva Rolou É no Guedes Roger Guedes Pro Vina Bateu Voltou Yuri Alberto Opa Lei do ex Vai de novo Yuri Tentou cavar Bola tirada Pela zaga Maicon do jeito Que ele adora Experimenta Bota o goleirão Do Colorado O Corinthians Descansado É time de outro planeta Bola no Maicon De novo Experimenta Mais uma Sobra nele Não dá pro Inter Jogar até o momento Só da Corinthians Maicon brigou É raça de tudo Quando é jeito Bola pro Guga Olhou Levantou Yuri Passa Batido Bota no Maicon Mata na caixa Distribui Aí o Guga Devolve com ele Vamos Gabi Gabi aparece Tentou Tapa Errou E acabou A nossa pressão Volta de novo Erraram a saída De bola O Inter Aí o tapa No Yuri Caiu Reclamou De falta Segue o lance Corinthians Mordendo A saída De bola Adversária Não deixa O Inter Nem pensar Olha só Gabi Gol E Yuri Alberto Os dois Pressionando Quase Deu bom Quase Quase Alemão Ele é perigoso Esticou ela No David Vai pra experimentar Não voltou de novo Opa Atropelamos Agora é no manual Vamos pegar Com o João Paulo Quem sabe Pra defender Essa João Bola Na barreira Inter finalmente Respira E bota Essa bola Lá na nossa Defesa Aí o Paulo Victor Levantando Gabi Gol Sempre ele Ajudando a zaga A sobra Ainda é colorada Vai experimentar Vamos no carrinho Bola De cobertura Não Teve desvio Paulo Victor Levanta ela No susto Lucas Veríssimo Não tira Arana Dominou Estranho Bola na trave Sobra Vamos Vamos time Aí botar no chão Vamos lá Roger Redes Esticou no Yuri Alberto Solta ele O Bruno Mendes Yuri pra cima Da defesa Limpa pra lá Limpa pra cá Vamos Yuri Faz uma graça Tentou ali Sofreu a falta Dá vantagem Bola pro Michael Gabi Vamos Gabi Toca no Michael Não tem como Distribui então No Arana Quem vem junto Aparece time Roger Redes Se esconde ali na frente É o seguinte A gente tá criando Tá tentando Martelando Mas tá faltando Um pouco de qualidade Eu não vou tirar o Vina Dessa vez Vamos sacar o Patrick De Paula Seta pra baixo E eu vou dar uma chance Pro William Ali naquele meio campo Dois meias atacantes O Vina e ele E a gente só fica Com o Michael Pra armar jogadas E ajudar a defesa Lá atrás Vamos jogar desse jeito Vai ser nesse esquema O Arana Correu muito Também vamos deixar ele descansar Tá seta pra baixo A gente bota outro Que é o Ayrton Lucas William Ajuda aí Faz o desarme Já bota o Michael Na frente O time agora Tem dois armadores O Vina e o William E três centroavantes Ali na frente Bola devolvida William Limpou Rolou Que isso Vai pro chute Caiu sim Bola Reclama de pênalti Juizão nem olha Mano Segue o lance aí Pro Colorado Aí o Alemão Vamos dar espaço pra ele Não Muito menos Pro Caio Vidal Tá tranquilo Guga Bola pra recuar Ali Deu ruim Deu ruim demais Falha na saída de bola É nossa Vem chute Gol do Inter Gol do Inter Bola perdida De burrice minha Alexandre Alemão Aí o William domina Devolve Ayrton Lucas invade a área Rolou pra entrada dela No Vina Bateu Sobrou no Gabi Pra fora Nesse instante O Internacional É todo seta pra trás E a gente é todo seta pra cima Vai ser pressão Até o último segundo do jogo Já tem bola esticada No Vina Zagueirão Comeu mosca Cortou errado Vina Linha de fundo Cruzamento Passa William O William não foi nela Cara Inacreditável Bola ainda no ataque 77 minutos Segura o coração Que vai ter emoção Bola cobrada William Olhou o Vina Vai chutar Vina Prefere o Lucas Veríssimo Agora sim O Vina Não 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 Mano Ela não entra E o Alemão Tá impedido Juizão não deu Ele segue no lance Boa João Paulo Sobra do Colorado Ainda João Paulo Fora do gol Volta pro gol João Volta pro gol Mano Possivelmente Soa mais um ataque Então vamos de queno Mano Não Vamos meter o toco Felipe Tirar um zagueiro Vai o Lucas Veríssimo Saindo A gente vai com 4 atacantes Agora no tudo ou nada Vai ver o que mano A gente tá cheio de cara Ele pra tomar bola O maluco bate de fora da área Acerta o ângulo do João Paulo 2 a 0 E é o nível lenda Começando a roubar novamente A gente martelou pra cacete No primeiro tempo Falta aí no toco Felipe A gente martelou Martelou O goleiro fez uma defesa Mais absurda que a outra Aí o Inter Em duas únicas jogadas Fazem dois gols Yuri Alberto Pra bater essa Tocou ali no Tocou Pra diminuir De novo O goleiro do Inter Já temos até o João Paulo Ali na área Vamos lá time Bola alçada William Tirou de cabeça A bola sobra Convina Não acaba Tá ouvindo ainda Vamos lá meu goleiro Volta goleiro Pro ataque Cara Pra tentar alguma coisa William mais atrás O Maicon Do jeito que ele adora Sempre ele Pra acertar esses chutes Mas hoje Não passava nada Nesse goleiro do Inter Martelamos Martelamos E martelamos Mas o nível lenda Resolveu a não Deixar a bola entrar Vocês viram O que aconteceu Mas vamos lá Conversa aí Com o nosso presidente A gente vai em busca Do Arrascaeta Que foi o mais pedido Por vocês E depois a gente decide A grande verdade Que a gente tem 124 milhões E 110 Pra orçamento De salário Cara E sendo sincerão Com vocês Mano A gente tem o William Jogando bem Tem o Vina também Mas os caras Estão numa idade avançada O Adson Tá aparecendo aí Pode ser uma boa Mas sei não Vamos mandar essa oferta No Arrasca E ver se ele vai topar A gente agora tem Finalmente o dinheiro Pra pagar a multa Recisória dele E é todo o dinheiro Que a gente tem Em relação ao salário Tá tranquilo A gente pode oferecer Algo absurdo E depois renovar Diminuindo esse salário No futuro Encarando a Macaca Tem bola Rolando no Brasileiro Vamos tentar voltar A vencer Cara A gente joga bem Mas hoje Tá danado Já ganha o João Vitor Zagueirão Corintiano Sai pro jogo Aí chama o Gabi Vamos Gabi Vamos Roger Guedes Sozinho Bola dele Apareceu Vina Dominou Olhou Bateu Chutou em cima Volta no Gabi 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 Corinthians, 1x0 sem reclamar, sem comemorar tanto, bota os pés no chão que ultimamente, cara, sair na frente não está sendo muito bom para o nosso time, olha aí a taquarada, bola colocada do Gabigol, Pedrinho está com ela, dominou, o Guga vem para tomar, e vamos no sacode do contra-ataque, bola esticada no Yuri Alberto, bota a velocidade para cima do Leo Santos, invadiu a área, olhou para o meio, rolou para o Roger, opa! Roger Guedes travado, quase um pênalti, volta ainda no Vina, tenta achar espaço, o Gabi dá a posição para chutar, hum, mano, travou, caiu, reclamou de volta, Juizão não marca nada! Lucas Veríssimo, traz o Corinthians para cima, bola por cima também no Yuri, apareceu o Vina, tem o Roger Guedes, que bola para ele, chuta no canto! Gol! Gol! Gol do Corinthians, 2x0! Essa bola chutada de fora da área, está venenosa no episódio de hoje! Vina faz o giro, toca bem com o Maicon, o Corinthians tem 4 contra 4, apareceu ali o Yuri, rolou ela para o Gabi, vai experimentar de novo! Um chutinho de fora da área, hein, meu irmão? É gol do Corinthians! Gabi, 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 gol de novo! Gol! 3x0 para cima da Macaca, o time está bom, mano, dessa vez a bola está entrando, diferente do jogo contra o Colorado! Olha o Yuri dando tapa, o Gabi, onde o goleiro pega uma bola dessa, mano? Foi rente a trave! Aí o Ramirez, tocou no Matheus Anjos, ah, meu Deus, deixa chutar não, vamos lá para o quarto gol, é contra-ataque colintiano, bola no Gabi, já passou o Yuri, o Gabi gol esticou, o Yuri dominou! Vem na boa, vem goleiro, vem goleiro, ele não vem, toma na trave! Impressionante, mano, já tirei a mão do joystick para comemorar o quarto! Volta ainda, Michael, aí o Patrick de Paula, protegeu, tentou, caiu, levanta aqui, segue o jogo! Tem bola no Pedrinho, a ponte quer diminuir, bola no carrinho, só na bola, meu irmão, segue o lance, vamos que vamos! Michael, recebe, já toca de primeiro, o Vina faz um giro, o Yuri estava impedido, por isso eu não toquei! Volta no Roger Guedes, vai, protege, acha espaço, sai daí, é tabelinha, vai Roger de novo, tentou no Yuri! Não deu bom, Matheus Anjos, bateu, explodiu na marcação, voltou no João Paulo, tem pressa, a gente quer fazer mais gol! Bola para o Guga, vamos lá Corinthians, o tapa é no Vina, está exausto, daqui a pouco vai ter que sair! Gabi gol tem ela, o Vina pede de novo, Gabi toca, 1-2 maroto, Gabi, hat-trick! Gol do Corinthians! Gabi gol de novo, 4 a 0, 3 dele, 3 dele, lavou a égua, faz a conta, pé, é lá dentro, Gabi gol! Gol, ele só fez 3 gols, 3 de fora da área, mano, está envenenado essa canhotinha, olha aí o domínio, já dominou olhando e socando ela no fundo da rede, Gabi gol o cara, mano, o cara do Corinthians! A ponte tenta diminuir, vem de novo, bola ali, vamos para atirar, cara, cheguei para quebrar mesmo! Que se dane, eu não queria deixar fazer o gol, mas é pênalti! O lance foi dentro da área, Juizão está marcando, vamos ver aí com o VAR, momento exato do carrinho, opa, cara! Cara, muito difícil de cravar, hein, mano, ele estava, parece que estava de fora, sei lá, mas vamos pegar João Paulo, Luiz Fernando e João Paulo, último lance do jogo! Carimba, aqui é o top, diminui a ponte preta, 4 a 1 para o Timão! E agora é o momento exato para a gente ver se vai ter resposta positiva do Arrascaeta, e a gente decidir se realmente vale a pena dar toda a nossa grana, 124 milhões para um jogador de 28 anos, e sei lá, né, mano, talvez poderia ficar meio, tipo, está contratando só caras do Flamengo! Corinthians com a vitória sobe para terceiro, tem 11 pontos no campeonato! E sim, senhoras e senhores, ó, ele está pedindo só um salário um pouco maior, mas a gente tem a grana para o salário, aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo, vale ou não a pena contratar Arrascaeta para o Corinthians? Ia ficar um time apelão e meio, ou de repente vale deixar ele para lá e a gente fica com o Watson, que é um cara jovem, tem o Vina também, e o William, que pode jogar tanto como ponta quanto como meia atacante! Fora o Matheus Araújo, mano, que é do time aí também, meio atacante, a gente está tentando emprestar ele, e com o hat-trick do Gabi, a artilharia do brasileiro tem o novo dono, Gabigol, 5 gols, liderança assegurada! Tamo junto a sempre, no próximo episódio, muito mais emoção e continue comentando se vale ou não a pena, Gabigol e Arrascaeta aí no Corinthians! Tamo junto é nóis, confiram um dos dois vídeos que estão na tela, vocês vão curtir demais!